Você ama roupas de crochê, sabe fazer crochê, mas não faz a menor ideia de como usar as suas peças no seu dia a dia? Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas ideias, algumas inspirações de peças que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, já vai deixando o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque vai ter muito conteúdo bacana vindo pela frente. Bom, gente, meu nome é Cris Kelly, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao canal GK Atelier. Nesse vídeo aqui, então, vou mostrar algumas inspirações para vocês de peças que vocês podem utilizar no seu dia a dia. Vamos começar pelas blusas e pelas crópedes de crochê. Bom, gente, tem uma infinidade de crópedes, de estilos de crópedes e de blusas de crochê que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês e combinar com a alfaitaria. Então, vocês podem utilizar com calça, short de alfaitaria, utilizar com jeans, podem utilizar também com blazer por cima, fica muito bonito, coloca um casaquinho por cima, fica bem legal. E se você é de um estilo mais minimalista, se você gosta de tons mais neutros, peças que não tenham tanto detalhe, você pode apostar em roupas de crochê que tenham pontos mais fechados, que tenham pontos mais simples, que não tenham tanto detalhe, que sejam em tons mais neutros, como, por exemplo, um branco, um crópede preto, ou, assim, esses tons mais neutros, ou até mesmo um colorido, mas que sejam coloridos em tons pastéis, por exemplo. Fica muito bonito, fica muito bacana. Se você gosta de peças mais coloridas, você também pode aproveitar as peças mais coloridas, aproveitar, brincar com as cores. O legal do crochê é que ele é muito democrático e como você faz a sua própria peça, ou você pode pedir para uma pessoa fazer a sua peça, você pode escolher quais cores você quer, o formato que você vai querer, como que você vai querer os pontos. Tudo isso, todos esses detalhes, vem muito da questão particular, da questão pessoal, da sua personalidade, do seu estilo. Então, você pode aproveitar isso, olhar bem o tipo de roupa que você gosta de vestir e tentar levar isso para as peças de crochê. Outra ideia também, além dos crópedes e das blusas de crochê, é você usar saia. Tem muitos estilos de saia que você pode utilizar. Então, você pode utilizar uma saia mais colorida, uma saia em tons mais neutros, ou você pode utilizar saias com square, e aí vai ter vários formatos, pode usar saias que tenham aplicações com flores, por exemplo. E aí você pode utilizar a sua saia com uma camisa, ou com uma blusa mais neutra, ou com uma blusa mais basiquinha, e aí você coloca uma saia um pouco mais estimativa, fica muito bonito, vai dar uma harmonização bem legal. Você também pode utilizar um conjunto todo de crochê, por que não? Você pode colocar uma calça e um crópede, por exemplo, fazer um short e um crópede, uma blusa. Fica muito legal também utilizar conjuntos de crochê. Então, enfim, são tantas possibilidades para a gente utilizar. Vocês também podem utilizar o short de crochê com uma camisa, pode utilizar com uma blusa básica. Fica muito bacana também, fica muito bonito. Outra coisa que vocês podem explorar também, além das peças de crochê, são os acessórios. Então, se você não quiser agora usar uma roupa de crochê, que você não se sente à vontade ainda de utilizar roupa de crochê, você pode começar pelos acessórios. Uma bolsa de crochê, por exemplo, usar brincos. Agora está muito na moda, está muito em alta, usar brinco grande e tem muitos modelos de brincos grandes de crochê que você pode experimentar. Você pode utilizar colares, tem muitos acessórios bacanas que você pode tentar utilizar. Pode combinar com as peças que você já usa, utilizar com uma alfaietaria, por exemplo, com uma roupa mais básica. E você vem com um acessório de crochê, com um brinco, com um colar, com uma bolsa de crochê. E se você quiser utilizar o croco de crochê e uma bolsa de crochê, fica muito legal também. Já vi muitas mulheres fazendo isso, usado dessa forma. Além de tudo isso, também tem os vestidos, vários estilos de vestidos. Vestidos mais básicos, vestidos com muitos detalhes. Tem vestido colorido, vestidos mais neutros, vestido curto, vestido longo, vestido com manga, vestido sem manga. Enfim, infinidade de vestidos, de modelos de vestidos, como vocês podem ver aí nas imagens. Então, você pode pegar aquilo que combina mais com o seu gosto, com o seu estilo. Então, eu acho que o mais interessante da gente conseguir montar looks de crochê é a gente entender o nosso estilo. Entender o que a gente gosta de usar. Como eu falei, o crochê é muito democrático. Então, você entendendo como é o seu estilo, você consegue mandar fazer roupas de crochê. Ou você mesmo fazer suas próprias roupas, considerando o seu gosto, essa questão mais particular. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas inspirações, dessas ideias, dessas imagens que eu trouxe para vocês. E que isso tenha clareado um pouco a ideia de vocês, assim, do que vocês podem utilizar. Se vocês tiverem mais sugestões, deixem nos comentários. Se vocês quiserem que eu trago um outro tipo de vídeo, um vídeo assim mais nesse formato, também dando outras inspirações. Roupas de crochê, inspirações de roupas de crochê para vocês utilizarem em outras ocasiões, que não seja só no seu dia e dia, assim, no seu cotidiano. Mas roupas que você pode utilizar em ocasiões especiais, por exemplo. Deixem nos comentários também que eu trago para vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo se vocês tiverem gostado. E se inscreva no canal também, porque vai ter muitos outros vídeos bacanas vindo por aí. Então, é isso. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço.